Fantasia mortal Distribuição United Artists Versão brasileira Telecine Olá querida, como está? Aborrecido Bom, eu poderia mudar isso tudo Não mesmo, é você quem está causando isso Sim, você está me aborrecendo mesmo Eu vim aqui para beber, não para ficar com adolações estúpidas Se quer um autógrafo, escreva para o estúdio Com licença, você não é Melody? É isso aí Eu vejo você o tempo todo, todas as noites Vai começar agora mesmo Eu sei, mas Eu tive que sair um pouco do meu apartamento, estava nervosa O que acha desse ser comigo? Eu gostaria muito Eu moro em Brantwood Vamos perder um pedaço Tudo bem, eu não vou aparecer antes da metade mesmo Fiquem ligados em minuto, logo depois do nosso noticiário Eu estou nervosa com todas essas coisas Escute, esse cara com quem eu falei disse que a esposa dele se sentiu do mesmo modo da primeira vez E se todo esse pessoal for um bando de mentiros? Então você desiste de tudo e vai para casa E deixo você para lá, não mesmo Eu falei sobre isso com você e April Ou nós dois ficamos ou ninguém É assim que essas coisas funcionam Ainda estou preocupada Eu não quero mesmo fazer isso Olha, nossa convenção Você não quer ver? Não mesmo Algumas das pessoas mais influentes da cidade estarão lá Deve haver algum outro jeito Demora muito para você aparecer? Logo depois dos comerciais Você não reparou, a minha prática como advogado quase não acontece Eu gosto dele Mas não gosto dela Eu não gosto de nenhum dos dois Sabia que iria levar algum tempo para começar com isso depois que mudamos É, bem, o tempo está voando E o nosso dinheiro também E o nosso bebê já está a caminho E você acha mesmo que essa festa vai dar início a tudo? Acho Tenho certeza Minuto vai continuar logo depois desse comercial Enquanto eu assistia ao show, eu costumava sonhar em Estar com você E aí E aí E aí E aí Você pode vir aqui um minuto? Já terminou? Talvez. Não sei, deixa eu falar uma coisa com você. Sabe, eu estou pensando que eu tenho sido muito dura com os caras maus do show. Eles só têm sido caras maus. Quer dizer que as mulheres são sempre boas? Mais do que boas, são puras. Sabe, eu decidi que Abril seria tímida e inocente. Sem barulho. Sem gritos. E se ficar bem quieta, talvez possa sair daqui. O que está fazendo? Não fale. Só ouça. Não fale. Esperei muito tempo por isso, Carla. Roy! Aqui está. Eu digo quando deve abrir a boca. Agora tire suas roupas. Amém. Amém. Amém.